A criação de políticas públicas para o enfrentamento do racismo religioso, a necessidade de delegacias especializadas para atender os casos de discriminação e a importância da proteção ao Estado laico foram os principais assuntos debatidos durante a audiência pública virtual da CPI da Intolerância Religiosa. A liberdade religiosa é um direito de todo cidadão, afirmou a promotora de justiça durante a audiência, que em um breve panorama histórico lembrou da Constituição Republicana de 1991, que firmou a origem constitucional do Estado laico e lamentou a dificuldade daqueles que sofrem preconceito religioso, mas não são amparados pela legislação. Muito importante que essas pessoas tenham acesso desburocratizado à justiça. Delegacias especializadas são uma outra política pública essencial para que esses casos realmente tenham uma reesalutibilidade, tenham uma apuração cuidadosa, que essas pessoas não sofram dessa violência institucional e que possam realmente ver seus direitos concretizados. O encontro virtual reuniu representantes de diversas religiões, evangélicos, católicos e de religiões de matrizes africanas. O presidente da Associação Afro-Sacoar pediu urgência na criação de uma delegacia especializada para atender casos de intolerância religiosa no município, que segundo ele, recebe em média mais de 400 denúncias a cada quatro meses. De abril a agosto de 2020, foram 144 casos. Então, se nós levarmos isso em consideração, em estatística, acredito que se multiplicarmos por três, aqui de abril a agosto, quatro meses, dá uma média de 400 e tantos casos. Se dividirmos isso por mês, dá uma média de quase 36 casos por mês, mais de um caso por dia. Então, isso é muito grave. É muito grave uma cidade que não chega a 100 mil habitantes. É importante aqui na região dos Lagos ter uma delegacia para poder acolher essas denúncias. Porque é muito difícil a gente ter que sair daqui da região dos Lagos e, às vezes, ir para o Rio de Janeiro. O pastor e coordenador da Frente de Evangelicos, Ariovaldo Ramos, disse que as principais religiões de matrizes africanas vêm há mais de cinco séculos enfrentando um racismo sistêmico que faz parte da estrutura do país e destacou a importância da luta pela proteção da liberdade religiosa. Nós fazemos parte de um grupo crescente de evangélicos. A Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito é, provavelmente, o maior movimento, o movimento mais organizado e mais capilarizado no país. Mas há muitos outros movimentos entre os evangélicos de resistência. de resistência a esse estado de coisas em que nós vivemos no país, de resistência à quebra do Estado laico e de resistência a todo o envolvimento com o racismo e a toda a perseguição religiosa. É preciso haver um sistema de proteção à liberdade religiosa no Brasil. É preciso haver uma tomada de posição séria em relação ao Estado laico. Para a deputada Marta Rocha, presidente da comissão, o racismo religioso está atrelado à desigualdade social. Enfrentar e combater o racismo religioso, mas é também combater a desigualdade social. É importante que essas lideranças digam não ao racismo religioso.